De madrugada a minha alma está cansada Mas o Espírito de Deus me convida pra orar Vem o desânimo e o frio da madrugada Que incentiva o meu corpo a de novo repousar Então eu deito novamente em minha cama E eu sinto uma chama que começa a aquecer Então eu sonho com o dia de pentecoste E eu falo em mistério, ajoelhado sem querer Fala comigo Senhor, fala comigo Estou de boca no pó, eu não posso ficar só Meu Senhor, fala comigo Fala comigo Senhor, fala comigo Estou de boca no pó, eu não posso ficar só Meu Senhor, fala comigo De madrugada a minha alma está cansada Mas o Espírito de Deus me convida pra orar Vem o desânimo e o frio da madrugada E incentiva o meu corpo a de novo repousar Então eu deito novamente em minha cama E eu sinto uma chama que começa a aquecer Então eu sonho com o dia de pentecoste E eu falo em mistério, ajoelhado sem querer Fala comigo Senhor, fala comigo Fala comigo Estou de boca no pó, eu não posso ficar só Meu Senhor, fala comigo Estou de boca no pó, eu não posso ficar só Meu Senhor, fala comigo Estou de boca no pó, eu não posso ficar só Meu Senhor, fala comigo